Fala pessoal do youtube sejam bem vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com a nossa base do preview do MK3, vamos ver se está tudo certo, está produzindo oxigênio, está beleza, já começou a puxar para cá o gás natural e outros gases também, vou deixar limpar tudo lá e puxar tudo isso aqui, vou desligar um pouco para esse gás consolidar depois eu ligo de volta e já finalizo, depois que esse gás chegar nessa altura aqui mais ou menos já posso fechar aqui, tem pouca coisa aqui também né por causa dessa merreca aqui ficar quieta, fechar logo a merrequinha aí o que aconteceu, os bichos do óleo saíram, olha travou aqui, vou dar uma secada aqui no meio que tem muita putz tem 2kg e 6kg, um pouco mais de 2kg o que aconteceu aqui, o que aconteceu aqui, o que tem aqui, tem 4kg, é ao contrário, o que está acontecendo seca aqui então mais natural 10kg, beleza o que eu vou fazer depois do da live, eu estou gravando esse vídeo aqui depois da live de sábado agora ah tá, não está saindo porque não tem liguei lá embaixo né hum caramba destrói ali mano vou ativar a proximidade aqui aí ótimo e o que que eu quero, eu quero determinar um ponto melhor para poder trabalhar com as turbinas eu já sei que eu posso usar água poluída porque isso não interfere, o oxigênio poluído dentro não interfere ela joga o o gás que estiver atrapalhando ela joga para fora mas não produz energia então o que que eu vou fazer eu vou usar esta área aqui vou usar esta área aqui para trabalhar com as turbinas e vou produzir petróleo vou ativar isto aqui vou produzir petróleo mais ou menos aqui tá bom posso até fazer um esqueminha aqui quem sabe para puxar o o que vai produzir aqui com esta bomba é, vou produzir petróleo está muito alto para produzir petróleo petróleo refinado né quando eu falo petróleo é petróleo refinado deixa eu ver deixa eu ver o ponto aqui está legal esse ponto aqui está bom falta quanto para voltar? 27 ciclos eu vou fazer aqui mesmo e... e... fazer um orlockzinho aqui né para entrar nesta bagaça aqui tem que fazer um orlockzinho deixar assim então deixar assim então é assim tá bom tá bom colocar aqui um bloquinho de malha é que tá bom não vou acessar o bioma ali de gelo não essa área aqui tá legal acaba tudo isso aqui acaba tudo isso aqui acaba aqui vou fazer uma escadinha aqui vou fazer uma escadinha aqui o último lugar para dormir né sempre nos surpreendendo os duplicantes 1, 2, 3, 4 de altura 1, 2, 3, 4 de altura tá bom é... não era para ter feito ah... está fazendo deixa... faz agora vai mano já começou termina aqui quando estiver acima de 1kg puxa tá preso aí tio? sacanear aí Pedro aqui vai uma... um orlockzinho certo? e eu quero trabalhar com aço quanto eu tenho de aço estou fazendo aço né estou fazendo amálgama de ouro é... ouro aqui tem 15 toneladas de ouro já mano acho que tá bom já né? 15 toneladas acho que já... já tá de bom tamanho a gente fazer o que tem que fazer com com metal refinado botar o ouro aqui no intermitente o aço aqui no intermitente eu preciso também fazer um pouco de... essa água aqui ainda vai dar para girar ela muito aqui viu é... caramba subiu o gás ácido até aqui os bichinhos do óleo eles fugiram né mano eles morreram né? morreram já morreram já deixa eu ver eu vou... produzir aço mas eu preciso de ferro também quanto eu tenho de minério de ferro? 11 toneladas eu praticamente usei tudo meu... minha amálgama de ouro eu tinha mas não tem problema não é... esse bicho aqui tá pisando em cima do meu negócio aqui tá fazendo parar de produzir carbono refinado quanto eu tenho guardado aqui de hidrogênio 33 kg sabe eu vou colocar aqui sim o negócio lá porque vai ser difícil de eu conseguir manter a temperatura aqui dá uma energia aqui vamos dar cabo desse dióxido de carbono pronto ver se entra alguém na base não mano... continua caindo água poluída aqui dentro tá bem estranho produzindo aço né? tem o cal 400 kg tem 1.200 kg de aço aqui na verdade eu nem preciso eu tô fazendo de aço ultimamente mas eu acho que não precisa eu vou fazer de amálgama de ouro mesmo eu tô fazendo por enquanto o layout que ele é mais ou menos assim e o... a temperatura que sai do... a temperatura que sai do... o petróleo refinado não tá deixando, não tá permitindo que suba demais a temperatura então eu vou usar de amálgama e aqui funciona da seguinte maneira o cano radiador sai daqui e passa por aqui pra jogar os 75 graus aqui em tudo e aí ele sai daqui de volta radiador também pra soltar os 75 graus aqui em tudo então aqui tipo fica mantendo essa temperatura nessa parte superior aqui em 75 graus é de boa aí a bomba iria vir mais pra cá ó com medo de abrir aqui e esse petróleo detonar toda essa parte aqui mano tá abridinho aqui vou abrir aqui por baixo então ó vou construir a bomba aqui vamos aqui vamos aqui deixa eu ver é isso mesmo ficando aqui até a refinaria joga um petróleozinho aqui aqui eu tenho petróleo engarrafado né tenho falta quanto que isso aqui voltar 25 ciclos aqui eu posso remover mas não pra esse lado né esse lado aqui vai é pra esse lado mesmo aqui criou um warlock tá vendo um warlock natural aqui certo temos outro airlock aqui para mano pode parar já tá bom e essa água aqui eu ponho ela para derreter esse bioma aqui abrindo pra cá até o termonulificador e aqui e essa água vai pingar aqui já eu tava colocando um gerador aqui dentro a petróleo mas qual que é o problema o problema é que ele zoa toda essa parte aqui de dentro aqui é com dióxido de carbono então não tá valendo muito a pena fazer isso pegar pegar isso aqui por enquanto até ter uma produção aqui boa aqui de gás natural e aí 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 a gente começar a produzir o plástico logo pegar energia aqui também né e aí e aí tá muito quente aqui e aí até para essa bomba construí ela de aço e aí e aí puxar um fio aqui também para ela e aí 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 essa é a parte boa de produzir bastante metal refinado e aí e aí e também ficou acertado que as turbinas agora pode ser atualizada né e aí e elas eram 1275 watts quando estão atualizadas as turbinas as turbinas passaram de porcaria para overpower né e aí vamos ver vamos testar isso aí a base da live eu fiz alguns testes final acabou dando problema no vapor né mas ainda bem que eu tinha acertado tudo já para ficar a prova de falha e aí quando falhou os duplicantes já estavam acessando toda a área só com trajes então o ideal é trabalhar aí com os trajes mesmo para mexer com a turbina essa quantidade de água aqui ó eu quero usar essa água aqui para iniciar o processo de de vapor então eu vou separar aqui vou pensar que eu vou fazer uma usina gás natural ali ela vai pingar água poluída e essa água poluída pode resfriar as turbinas também a água aqui também não acaba nunca né olha o oxigênio ganhando espaço ela está cobrindo a parte superior da base quase inteira eu acho que parou minha produção de aço né porque vou fazer aqui 10 toneladas de ferro sempre erro 99 construiu aqui e aqui vem agora uma bomba de aço quero ver tomar dano agora então mano eu não vou abrir esse vulcão aqui no bioma de magma que vai encher de gás ácido mano eu não quero isso queria que esse vulcão aqui tivesse lá do lado da base então tá eu vou fazer o seguinte mano eu vou pular a produção a gás natural a energia a gás natural eu vou ir direto deixa eu ver aqui peraí eu vou ir direto para a turbina dá para fazer apesar que eu tenho só 12 toneladas de carvão né mano é arriscado olha já comeu todo o dióxido de carbono já o removedor vamos ver o que tem de bom aqui comida, comida sempre é bom uma arola querendo soltar o dióxido de carbono ela não consegue porque ela está em sobrepressão aparece ele emitindo tá mas ela não está emitindo não tá ela não está emitindo deixa eu ver seria seria aqui a área que eu estou querendo trabalhar então são 3 de altura a turbina tem 3 de altura é aqui pelo menos a água já está praticamente no ponto certo já então aqui seriam esses blocos aqui vamos lá vamos a extensão da base inteira porque que eu não posso fazer aqui já estou fazendo errado porque aqui tem que ficar os transformadores então aqui já vão ficar os transformadores beleza então aqui são mais 3 agora para a turbina por enquanto aqui não vamos terminar essa água a escada sai está pronto só falta a saída do tudo tem quanto aqui 37 gramas 34 gramas vou mandar essa tubulação aqui para cá vou construir rápido para começar a produzir plástico logo aqui já construiu tudo aqui eu vou fazer um um chãozinho aqui porque depois eu vou botar um gerador dedicado aqui dentro é acho que é isso é é então a gente vai trabalhar com as turbinas aqui ó tá decidido tá decidido tá decidido então aqui nessa reta aqui até aqui e essa parte aqui de baixo aqui vai ser só vapor eu vou fazer aquele airlock macetoso por quê? porque eu preciso eu vou precisar ficar entrando no vapor tá eu vou precisar ficar entrando no vapor não vai ter jeito só que aqui tem que ser um airlock do brabo porque como ele o que aconteceu na live é quando os duplicantes passavam com a garrafinha de magma na mão a quantidade é tão baixa aqui de petróleo o petróleo virava petróleo refinado e depois de virar petróleo refinado ele virava gás ácido porque só o tempinho que o duplicante passava aqui com a garrafinha de magma era o suficiente para evaporar o petróleo cadê? ainda não construíram aqui a bomba? vamo gente então o que que tem que fazer? tem que fazer um airlock do bom ele brabo mesmo e é assim esse airlock aqui airlock é um airlock bom vamos fazer assim para ficar legal esse airlock aqui é um airlock do brabo e é para ninguém botar defeito certo? então eu vou fazer uma área gigantesca de armazenamento de vapor aqui eu não estou aqui para brincadeira não e pá aqui vou pegar até essa até esse laguinho aí eu vou pegar ah vai ter uma estrutura no meio do layout só para atrapalhar né? não tem problema não gente já já vamos vamos dar um jeito nela gente não né? nossa quatro de altura acabou minha rocha igne ô louco aí é novidade hein tem que ter dois duas pimenta coquinho uma do lado da outra né? e aqui eles escavam três para baixo aqui beleza eles resolvem tudo na mão aqui não tem problema misturar água aqui tá? pode ser água poluída água normal vai isso aqui vai selar é a festa do caqui aqui embaixo e aí? começou agora boa boa verdade nove vou fazer isso aqui até entrar em sobrepressão a refinaria entrar em sobrepressão a refinaria entrar em sobrepressão vai lá que dentro já vai aquecer humm esse era meu medo de não fazer de aço vai tomar dano já é tem que ser de aço mesmo por causa disso porque a refinaria talvez ela até aguenta mas as prensa não porque o ouro o ouro ele é extremamente termorreativo então a prensa esquenta numa velocidade muito rápida e como o ferro a temperatura de sobreaquecimento não vai aguentar é o mais o melhor que eu tenho depois disso é o aço mesmo não tem jeito para aguentar essa temperatura vim fazendo de novo com o mesmo material era por isso que eu estava fazendo de aço e não lembrava deixa eu ver isso aqui também e marcar vou ter que trocar também a refinaria de petróleo faz certeza aqui eu vou botar um gerador dedicado mas eu acho que ele não sofre não duas duas prensa então aqui vão ficar os transformadores as turbinas vão ficar aqui eu tenho plástico já, 107 kg e aqui vai ficar a área de vapor ficou exagerando? acho que não talvez talvez vamos descobrir logo mais com isso a gente vai armazenando informação sobre os métodos de construção da turbina por enquanto só tem especulações por enquanto o pessoal só vai para o modo debug e fala ó dá para fazer assim dá para fazer assado mas na hora de botar em prática meu amigo desaparece todo mundo mano eu não lembro de onde está vindo essa energia nossa nossa está vindo aqui da mesma produção do do ferro o louco a bomba ali quebrou mas por enquanto deixa ela quebrada aqui aí agora sim petróleo bruto o arloque ativar alto engarrafamento vamos colocar aqui para puxar caramba está muito quente esse petróleo aqui mano mas como é que o petróleo esquentou tanto mas esse aqui está mais de boa esse aqui 80 graus dá para fazer um esqueminha aqui eu abri aqui o... é é o petróleo vai eu quero esse petróleo aqui de baixo aqui está de boa vou fazer aqui uma bomba manual de puxar igne aguenta até 90 graus aí petróleo bruto ativar alto engarrafamento beleza aí começar a trabalhar enfim né aqui na verdade não é escada são blocos de malha blocos de malha aqui beleza plástico sendo produzido a granel está ótimo beleza iniciamos aí o projeto temos plástico e vai ser aqui o negócio aqui que o bicho vai pegar tá mas eu acho que eu vou ter que usar a energia a gás natural para sustentar a base até lá porque não vai dar não esse meu layoutzinho aqui ficou pequeno mas ficou legal o rodrigo se não me engano falou como é que eu vou tirar o hidrogênio daqui mas dá para tirar se eu colocar a bomba aqui por exemplo cadê para que todas as todos os locais de construção estão bloqueados né porque a altura não vai permitir né aqui seria o único lugar possível para construir a bomba e mesmo que eu construa ela aqui eu teria que movimentar pelo menos um cano aqui para poder tirar o hidrogênio daqui na verdade eu posso só construir a bomba aqui e ligar ela né ela vai puxar esse hidrogênio que tem aqui em volta né e aí eu mudaria essa saída aqui de baixo aqui para o é dá para fazer sim dá para fazer tá sossegado tá sossegado Rodrigo dá para fazer dá para pôr a bomba ali sim beleza então a gente continua o layout no próximo episódio já vamos ter plástico já para fazer as turbinas começar a armazenar toda essa água que está aqui para virar vapor essa água está parada aqui à toa e está entupida de germe está da hora outro termonulificador ah esse aqui é aquele que está do lado da base né então a gente se vê no próximo episódio valeu e falou é isso aí pessoal se você curtiu não esquece de deixar aquele like se ainda não é inscrito inscreva-se no canal dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais aquele abraço e até o próximo vídeo